O tempo dos juízos, destruidores da parte de Deus, é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se internece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que, nesses últimos dias, ouvirem a verdade pela primeira vez. Também é Deus e dê-lhe glória. Vida é a hora do seu juízo. O juízo de Deus já começou a cair sobre os habitantes da terra. É o juízo de misericórdia para que todos sintam a necessidade de Deus e voltem para o braço de Jesus Cristo. Mas, do contrário, perecerão. Porque, na verdade, na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores. Os moradores da terra contaminarem a terra. Por quê? Porque transgride a lei de Deus, piora os estatutos e quebra a aliança eterna. É por isso que Deus consome a terra com maldição. E será desolado a terra. Os homens serão mortos. Todos aqueles que não fazem o confeto com Deus e com Cristo. Temer é Deus. A hora do juízo. Juízo de misericórdia já começou a cair. Convide 19. Essa pandemia é o juízo de Deus. Mas, com misericórdia. Para que todos voltem. Os que escaparem convivam. Fazer o confeto com Deus e com Cristo. Mas, do contrário, não quiser se arrepender dos vossos pecados. Ainda quiser continuar com a vossa prostituição. Ainda quiser continuar com os vossos apetites pervertidos. Para comer toda imundíça, nocego e porco. Tudo que não é alimento. O qual Deus deixou para nós é se alimentar. Um alimento saudável. Não para nós comer imundíça, como nocego e porco. Mas, se não quiserem se arrependerem. Mesmo assim, quiserem continuar com as vossas transgressões. E vós, igrejas. Igrejas que rejeitam a lei de Deus. Visto que a maldição está caindo sobre a terra. Porque transgreda a lei de Deus. Vós, igrejas que continuarem a trabalhar no sábado. Transgredindo o quarto mandamento. Sim, todos aqueles que não quisessem se arrepender. Para obedecer os dez mandamentos. Da santa lei de Deus. Fiente, capítulo 20. E verso 3, verso 17. Falecerão. Os que escaparam até com 20 e 19. Não escaparão da tempestade. Os que escaparam da tempestade. Não escaparão do terremoto. Os que escaparam do terremoto. Não vão escapar das nações que viram sobre. As guerras que viram sobre as nações. O salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão dos dez mandamentos. E o quarto mandamento diz. Lembra-te do dia do sábado. Para o santo ficar. Ser dias tu trabalharás. Ser dias. Mas o sétimo dia é o sábado. Do Senhor teu Deus. Não fará-te nenhum trabalho. Nem tu. Nem teu filho. Nem tua filha. Nem teu servo. Nem tua serva. Nem o teu animal. Nem o estranho que está dentro da tua casa. Porque há em dez dias. Fez o Senhor. Fez o céu. Fez a terra. Fez o mar. E tudo que no mundo há. E ao sétimo dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado. E o santificou. O juízo de Deus está caindo sobre a terra. Mas é o de misericórdia. Mas em breve. Sairá a marca da besta nos Estados Unidos. A marca da besta. Quando sair nos Estados Unidos. Quem obedecer a marca da besta. Então receberão. As sete últimas pragas. O juízo sem misericórdia. A marca da besta. Muitos estão enganados. Pelas igrejas. Pensando que é o microchip. Mas a marca da besta. Não é o microchip. A marca da besta. Está o decreto dominical. Uma lei que sairá nos Estados Unidos. Para o mundo inteiro guardar o domingo. É isto que é a marca da besta. A partir que sair o decreto dominical. Nos Estados Unidos. Quem guardar o domingo. Vão receber as sete últimas pragas. Se querem escapar das pragas. É necessário aceitar a Cristo. Guardar os dez mandamentos. É necessário guardar o santo sábado. Todos aqueles que trabalham no sábado. Para transcribir a santa lei de Deus. Receberão as pragas de Deus. Se converta a todos. Para fazer um conserto com Cristo. O juízo de Deus com misericórdia está caindo. O tempo de angústia já começou. Mas começou com misericórdia. Mas em breve. Virá o grande tempo de angústia. Ser misericórdia. Para todos aqueles. Que Deus obedecer a Deus. Receberão as sete últimas pragas. Então a mensagem. Se aguenta orar a besta a sua imagem. E receber o seu sinal. Também o tal beberão do vinho da ira de Deus. Preparado sem mistura de misericórdia. A marca da besta está saindo nos Estados Unidos. Só nessas últimas 24 horas morreram de Covid-19. 1.406 pessoas morreram com a Covid-19. Então o satanás vai colocar na mente do povo dos Estados Unidos. Que enquanto eles não guardarem o domingo. As pragas não cessarão sobre eles. Essa praga de misericórdia que é a Covid-19. Então. Enganados por satanás. Os Estados Unidos. Colocará o decreto dominical. Uma lei para a humanidade guardar o domingo. O Brasil vai copiar as mesmas leis dominicais. O mundo todo vai guardar o domingo. Adorando a besta. Então o mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado. E os adoradores da besta guardando o domingo. Então a porta da graça se fecha. Cessa a misericórdia. Cessa o juízo de misericórdia. Então vem o juízo sem misericórdia. As sete últimas pragas cairão. Sobre todos aqueles que guardar o domingo. O qual é o seno da besta. Então vocês são livres para escolher. Mas fica sabendo. Todos aqueles que guardar o domingo. Receberão as sete últimas pragas. O que é o seno da besta. 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 E aí